Na hora de escolher uma escola para o seu filho, não basta conhecer a estrutura física, equipamentos e instalações. É preciso saber como seu filho vai aprender e como a escola vai ensinar. Nas escolas da Imaculada Rede de Educação, existe um coração que tem a força da educação, com os valores cristãos. Um coração enorme que tem a força da tecnologia, mas também a força da arte, do esporte e do amor pelo ensino. Se você quer uma formação de valor para o seu filho, conheça a proposta de ensino de uma escola da Imaculada Rede de Educação. Amém. Amém. Amém.